Música A menina da beira do sato é que é Se lábrou na terra cartulha dos pés A menina da beira do sato Se compras ovelha Nem é carrapato Se a perda doi Música 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 NÊNHÉS PARA DE MÁSICIÓN NÊNHÉS PARA DE MÁSICIÓN NÊNHÉS PARA DE MÁSICIÓN OU NÊNHÉS PARA DE MÁSICIÓN OU NÊNHÉS PARA DE MÁSICIÓN OU NÁSICIÓN MANTENOU NOS ÀVÃO TOCAR UNA CHANÇÃO EM FRANCÉ SIVO PLE Sirva o puré, o arroz está frio Ei Stephanie, porquê tu não vens aqui? Vem e sim Traz a tua irmã e o teu biquíni Stephanie Nós vamos a la plage se tiver calor Adequat Nos há bom fazer uma homenagem à tua Qua, qua, qua Nique, nique, avec moi 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 Nique, 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 n